Taça de vegetais assados com quinoa Corta couve roxa em fatias Num tabuleiro de forno, coloque a couve, as batatas doces, a courgette, as cebolas e o tomate Coloque 2 cubos de caldos quenor biológico de legumes no almofariz Regue com azeite e desfáce-los Verte o preparado anterior por cima dos legumes Leve ao forno a 200 graus por cerca de 15 minutos Coloque a quinoa cozida numa taça Disponha por cima os vegetais E se desejar, polvilhe com queijo fetas farelado e tomate